Pois é, senhoras e senhores, com o lançamento de Sonic Frontiers cada vez mais próximo de nós, temos recebido aí a cada dia que se passa alguma novidade relacionada a este tão aguardado game. E o que estamos prestes a ver aqui, senhoras e senhores, se trata do prólogo recém-lançado do game chamado Divergência. Obviamente que eu ainda não assisti esse prólogo aqui, tá? Tudo o que eu sei é que se trata de uma animação completamente focada aí no nosso querido Knuckles Tequidna e, bom, é basicamente isso. Então, sem mais enrolação, vem comigo pra gente acompanhar esse prólogo aqui em primeira mão e não se esqueçam desde já de deixarem um like nesse vídeo e se inscreverem no canal, até porque vai ter série completa deste game aqui no lançamento dele, então fiquem de olho aí pra vocês não perderem nenhuma novidade. Dito isso, bora partir pro que interessa. Bom, galera, felizmente eles lançaram uma versão legendada em português do Brasil, então a gente vai poder acompanhar a história aí com mais calma, tá? Vamos lá. Ok, Angel Island, do Sonic 3 e Knuckles. Eu sou seu guardião. Eu vejo a Esmeralda Mestre e toda coisa vivante aqui. Isso é para dizer, todos os animais e animais e qualquer outro tipo de civilização há muito tempo que desapareceu do Isle. Mas duas coisas de minha própria, e é só como eu gosto. Eu não preciso de ninguém para ir embora. Mas às vezes, você sabe como é que tem sido uma coisa que eu tive que me dar essa responsabilidade. Por que eu escolhi por essa responsabilidade? Talvez... com o karma. Nossa, cara. Nossa, eles puxaram isso, velho. Eu não acredito, mano. Essa aí é a história por trás dos Equidians lá, que é explicada lá no Sonic Adventure pela Tikal, velho. Puta, que lindo, velho. Nossa, fiquei todo arrepiado só de lembrar disso aí. Quais o poder era, originalmente? Quem construiu esse espinho para as Esmeraldas? E onde eles vão? Eu não acredito que era um dos quadrinhos, velho. Não lembro disso ter sido explorado antes, também. Talvez tenha sido um dos quadrinhos. Enfim. Nossa, Sky Centuary, velho. Ai, que da hora! Tem um teletransportador. Desculpa. Desculpa. Eu exploro a isla e falo sobre a isla. Eu tenho que conseguir encontrar algo novo todos os dias. Novas ruas entre regiões. Escolher as ruas dos Equidna. As remunas de algum grupo. Escolher as ruas dos Equidna. Relacionado ao Sonic Frontiers, pelas cores. Ok. Obviamente relacionado ao Sonic Frontiers. É um prólogo, afinal de contas, né? Tá, ele achou uma parte secreta escondida dentro da Sky Centuary. Isso é diferente. Será que ele vai achar uma Esmeralda gigante aí? Ih, é lá um trono, velho. Que interessante. Talvez ele ache aí as origens, no caso da própria Sky Centuary, da Angel Island, né? Tecnologia top, hein? Sumiu. Todo dia. Não foi uma Esmeralda gigante, mas teve o mesmo efeito, né? Então tá ótimo, velho. Tá, ele foi teletransportado... Pra um outro lugar. O que foi isso? O que... Onde eu sou? Boa pergunta. Cara, eu tô adorando a direção de dublagem do Knuckles, cara. Ele tá com um tom de voz muito mais sério, tá ligado? Eita, velho. Vai sentar a porrada em todo mundo. Tá, esses são os inimigos do Sonic Frontiers mesmo, no caso. Oh, um embusho, hein? Ha, você é um funeral. Já gostei. Vamos ver o Knuckles em ação, velho. Caraca! Mano, eu tô vendo alguma coisa relacionada a Sonic. Ou eu tô vendo o Dragon Ball Z. Olha, que massa, velho. Que da hora, irmão. Qualquer que está atrás disso, melhor se mostrar agora. Nós vamos arrumar isso em uma luta faira. E depois que eu venho, você me enviará-me para casa. Ficou? Temos um acordo, Knuckles. Meu Deus do céu. Olha o Shadow of Colossus, mano. Olha o bicho. Tá, ok. Antagonista do game. O que aconteceu, irmão? Tá, ok. Isso aí a gente já sabe que tá no game. O Knuckles tá aprisionado nessa parada. Porque as gameplays já mostraram isso. A Amy também vai ser aprisionada aí. É só assim que eu gosto. Eu não preciso de ninguém mais para ir lá. Mas às vezes. Ok, acabou. Acabou o prólogo, senhoras e senhores. Ok, achei lindo, cara. Achei muito bonito, velho. Então, basicamente, isso aí serviu pra dar um contexto aí de como que o Knuckles é aprisionado, no caso, né? Então, pelo que tudo indica, ele foi a primeira pessoa, não devo dizer pessoa, né? Ele foi o primeiro personagem a encontrar esse lugar e a dar de cara com o vilão do game, né? Do Sonic Frontiers. E agora a gente sabe que o Sonic vai ter que resgatá-lo de alguma forma. Porque, afinal de contas, não é sozinho que ele vai sair daí. Cara, eu achei muito lindo, muito bem feita a animação. Pena que é curta, né? Eu fiquei com vontade de ver mais, confesso pra vocês. Mas, de qualquer maneira, já é uma preparação bem bacana aí pro Sonic Frontiers, que está há poucos dias de ser lançado, cara. Eu achei maravilhosa a animação. A trilha sonora me deixou toda arrepiada. Até lacrimejei um pouquinho no começo de tão lindo que eu achei. As referências e tudo mais. Achei muito bacana. E eu sou uma das pessoas que torce pra que Sonic Frontiers seja um jogo maravilhoso. E, obviamente, pra que seja uma experiência de explodir as cabeças, tá? E aí, o que você está esperando pro Sonic Frontiers, tá? Tá? Falta pouco pra ser lançado, velho. Então já se prepara aí. O jogo já está aqui na minha Steam. E, novamente, eu farei uma série completa do jogo aqui no canal, tá bom? Então, novamente, deixa um like nesse vídeo se você curtiu. E se inscreve pra não perder nenhuma novidade. E, aproveitando, comenta aí embaixo o que você achou desse prólogo aqui de Sonic Frontiers, tá bom? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Então, um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais. É nóis e tchau.